Qual foi a primeira coisa que você gostou em mim? Eu achei você brilhantemente desajustado. Você é o meu tipo. Você é o meu tipo. Qual a pior coisa que você já fez? Eu vi coisas. Eu não deveria ter visto nada daquilo. Eric! Shelly! Por favor, não faça isso! Quando alguém morre, um corvo carrega sua alma para a terra dos mortos. Mas às vezes algo tão ruim acontece que a alma não consegue descansar. Até você consertar tudo de errado que ficou. Você recebeu o poder de um deus. Mas está ficando sem tempo para salvá-la. Eu vou matar cada um deles. Eu matei você. É, matou. Nós temos um problema. Ele veio atrás de nós. Primeiro impulso. Raiva. Não é raiva. É amor. É amor. Eu faço. Quantas pessoas você já amou? Eu nunca serão alianza. Eu nunca serão alianza. Eu nunca serão alianza. Após o fim. Transcrição e Legendas Pedro Negri